Meus amores, bem-vindo a mais um Cozinha da Bi. Pessoal, você quer aprender a fazer esse cuscuz paulista, que é muito fácil, rápido e bem prático de preparar? Se você quer aprender a fazer, então venha comigo, é aqui no Cozinha da Bi. Olha que lindo que ele ficou! Pessoal, pra esse cuscuz paulista, vamos estar usando a farinha de milho, tá? Tô usando essa farinha de milho aqui, ó, ela é grossa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, ó. Ela tem um flocos bem grande, tá vendo? Pra quem não conhece ou não sabe, essa aqui é a farinha de milho, tá? Então, vamos fazer com essa farinha de milho, que é a mesma desta. Vou estar usando aqui, ó, azeitona, ervilha, milho verde, tá? A ervilha, o milho e a azeitona, procura usar sempre a mesma quantidade. Por quê? Porque aqui eu tô usando a mesma quantidade de tudo. Então, se você for colocar numa xícara ou no pirex, você mede a mesma quantidade, tá ok? Ó, e pra temperar, vou estar usando cebola. Tô usando uma cebola média pequena, tá? Um terço de um pimentão vermelho, um pimentão amarelo, um tomate. E aqui eu tô usando... E palmito, tá? Aqui eu tô usando dois raminhos, assim, de palmito, que é o suficiente. O que que eu vou fazer? Aqui eu vou precisar da metade desse palmito que eu vou separar, que depois eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou terminar de cortar esse aqui e vou reservar isso aqui. Se você quiser reservar mais, não tem problema, tá bom? Você coloca aí a quantidade que você quer. Se você gosta de mais, coloca mais. Ó, e por último, vamos estar usando. Então, você vai reservar um pouquinho de azeitona, tá? Aquele pedacinho de palmito que eu falei pra vocês, vocês vão cortar em cubinhos. Vocês vão cortar apenas assim, ó. Redondinho, tá? Porque depois eu venho mostrando pra vocês o porquê que vamos cortar dessa forma. Ó, assim. E vamos deixar aqui reservado. Aqui eu tenho o tomatezinho cereja. Também cortei, ó, tomate cereja, tá? Se você não tiver o tomate cereja, você pode estar usando um tomatezinho menor, mas você corta em cubinhos, uma coisa bem bonitinha, né? Por isso que você vai deixar de estar fazendo. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai cortar redondinho, tá? Ó, dessa forma aqui, ó. Não muito grosso, tá? Ó, assim. E vamos deixar reservado. Ah, eu deixei isso aqui pra mostrar uma técnica pra vocês, que eu aprendi faz pouco tempo. Eu achei bem legal, então eu gostaria de compartilhar. Quando a gente vai cortar alguma coisa, normalmente a gente coloca os dedos, né? Dessa forma. Errado. A gente coloca os dedos pra dentro, tá? Então, você pega o dedo, faz assim, ó, pra dentro. E aqui, ó, essa base do nosso dedo, ele vai servir de apoio. Então, o que que a gente faz? Assim, a gente consegue cortar de uma maneira fininha, tá? Ó, ó lá, ó. E sem machucar os dedos. Você pode cortar até de olho fechado, porque você não corre aí o risco de estar se machucando, tá vendo? Olha como é que fica bem fininho. Olha que legal, tá vendo? Então, como eu aprendi, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou terminar de cortar, ó, que é bem rapidinho quando a gente faz essa técnica. Olha isso. E fica tudo por igualzinho. Ó, olha como é que é rápido, gente. Fica tudo igualzinho, tá vendo que legal? Então, agora aqui, esse aqui eu vou usar na panela. Então, agora bora pra panela, que eu deixei esquentando. Ó, já liguei meu fogo. Opa, já liguei meu fogo. Aqui, ó, vou colocar óleo, tá? Não precisa ser muito. Eu não falei pra vocês que meus ovos estão cozinhando. Tô cozinhando três ovos, tá? Que, ó, tá aqui no cantinho. Nossa, aqui, filha. Ó, tá vendo? Quando eles estiverem prontos, eu venho descascando. Ó, já vou começar. Vou colocar aqui o alho. O alho poró. É, pra você temperar, você tempera da forma que vocês querem. Eu nem falei dos temperos ainda, que eu vou falar com a forma que eu vou usando, tá? Vou colocar a cebola. Minha panela nem tava tão quente assim. Espere esquentar um pouquinho mais. Aumentar o fogo. Ó, a minha cebola já deu uma murchada. Agora vamos começar a agregar os outros ingredientes. Então, aqui eu vou colocar o milho. A ervilha. E as azeitonas. Opa, veio aqui alguns pedacinhos, ó. Que eu não tirei, ó. Vou tirar e vou colocar aqui dentro. Vou dar uma mexida. E uma refogada. Se você gosta de mais tomate, você pode estar usando dois tomatezinhos, tá? Eu não vejo muita necessidade, mas fica a critério aí de cada um de vocês. Ó, já vou colocar os tomates. Aqui você já pode começar a misturar tudo, porque já vamos começar a temperar, tá? Pimentão. Pimentões. Só o palmito que eu vou deixar pra colocar por último, porque o palmito ele desmancha. Então, eu não quero que ele desmanche aqui no meio dessa mistura, tá? Então, o palmito eu vou colocar por último. Ó, olha que fica um colorido bonito, gente. Olha que lindo. Agora, eu já vou começar temperando. Vou temperar com pimenta calabresa. Ó. Aí, você coloca a gosto. Se você gosta de mais apimentadinho, coloca um pouquinho na massa. Se não, do jeito que vocês preferirem. Vou colocar um pouquinho de ervas finas. Tá? Que é, ó, é isso aqui. O pessoal pede muito pra eu mostrar, gente, o que eu tô usando, né? Porque, às vezes, eu venho com o meio pronto. E eu até concordo. Porque tem bastante gente nova no canal que, às vezes, não conhece, né? Tá começando agora, iniciando uma cozinha. Coloquei agora a pimenta do reino, tá? Porque é a branca. Então, eu acho bem legal também a gente mostrar o passo a passo do que você tá fazendo pra que as pessoas tenham, né? O conhecimento e ver realmente o que a gente tá colocando. Igual esses dias uma amiga minha falou, olha, minha nora, meu filho casou e minha nora não sabe cozinhar. Então, assim, eu acho bem legal, sabe? E é o que eu tenho aprendido bastante coisa aqui no canal, né? Com essas diquinhas que a gente dá. Então, eu acho legal também. Porque da mesma forma que eu aprendo com outras pessoas, eu tento passar aqui também. Ó, aqui agora eu vou colocar o meu sal. Ó, vou colocar um sazãozinho que eu gosto bastante, que dá um toque bem especial aqui. Ó, e o sal, tá? Vou deixar dar uma cozinhada aqui. Ó, agora eu vou colocar o palmito, tá? E já vou colocar o cheiro verde. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Agora eu vou dar uma mexida, mas eu não vou mexer muito, não. Olha como é que vai ficando legal, bonitão. Ó, aqui a gente vem colocando a farinha, mas você vai colocando aos poucos, tá? Ó, você vai colocando aos poucos, vai sentindo, por quê? Aqui ela não pode ficar muito dura. Se você percebeu que ficou duro, você acrescenta um pouquinho só de água, tá? E se ficar muito mole, você acrescenta um pouco mais de farinha. Então, é sempre dessa forma. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo o meu? O meu ficou seco. Eu vou colocar um pouquinho de água, tá? Ó, porque eu quero o meu bem molhadinho. Então, ó, é isso aqui. Chegando a esse ponto, você verifica o seu sal, verifica a sua pimenta, se não tá faltando nada. E é isso aqui, pessoal. É tudo muito simples, fácil e bem rápido de preparar. Olha que legal. Agora vamos pra outra parte. Agora que eu já vou desligar meu fogo, porque aqui o meu cuscuz já está pronto. Ó. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma forma de pudim, tá? Ó, você vai melecar aqui, ó, com óleo. Óleo ou azeite. Dessa forma, ó. Meleca no fundo, deixa bem melecadinho. Ó. Tá vendo? É isso aqui. Agora vamos começar a montar. Ó, então aqui, ó, a gente vai jogar no fundo azeitonas. Certo? Vamos colocar também tomate. Pra ficar um prato bem bonito. Ó. Ó. Você vai enfeitando. Pode colocar também um cheirinho verde aqui no fundo, pra ficar com uma cor bem bonita. Então, meus ovos, ó. Você vem colocando. Ó, o palmito, tá vendo? Você vem intercalando. Você tira o de baixo. E vem colocando assim. Gente, fica tão bonito. Vocês vão ver quando eu desenformar isso aqui. Porque ele vai ser desenformado. Fica muito lindo. E eu tô fazendo essa receita a pedido da Gabriela. Que é a minha dentista. Eu fiz lá no meu trabalho, gente. Ela ficou apaixonada. Ela e o Lucas. Então, ela falou, Biana, você tem que gravar essa receita no seu canal. Porque é muito boa e tal. Eu falei, tá bom, Gabi, eu vou gravar. Aí, então, a pedido dela, eu tô gravando essa receita maravilhosa. Se você também tiver, assim, alguma receita que você gostaria de me ver fazendo. Você comenta aí. Você deixa aí as suas sugestões de receita também. Tá bom? Que assim que possível, a gente vai fazendo aqui no canal. Vou aqui, ó, cortar o meu ovo. E venho colocando também. Coloca sempre a parte mais bonita pra baixo. Certo? Ó. Não corta muito fino, tá? Vem colocando. Aqui, depois que você forrou a assadeira, você vem colocando essa mistura que a gente fez o cuscuz. Gente, esse cuscuz é muito gostoso. Ó. Você vem colocando, tá? De forma igual. Só que aqui você vai ter que dar uma apertada. Porque a gente vai desenformar. Deixa eu pegar uma colher. Pra ficar melhor. Ó. Vem apertando bem. Pode apertar, viu? Que é pra ele ficar bem unidinhos. Ó. Você vem fazendo assim. Apertou aqui. Você continua fazendo a mesma coisa. Vem intercalando. Você vem colocando nas laterais. Assim, ó. Agora. Agora, no meio, você não precisa estar colocando. Porque no meio, já tem. Então, a gente vai trabalhar na lateral da forma. Pra quando desenformar, fica uma coisa bem bonita. Tá? Vem colocando os tomates. Então, eu vou fazer essa camada pra vocês verem. Vou finalizar. E depois eu venho mostrando pra vocês o próximo passo. Só pra vocês não se perderem aí. Ó. Coloquei aqui o tomate. Ó. Ó. Aqui eu já vou colocando. Os ovos também. Tá vendo? Intercalando aqui, ó. Você vem apertando. Se não ficar, a hora que a gente for colocar massa, a gente vai ajeitando. Não tem problema. Ó. Vem colocando. Ó. Vem colocando também a azeitona. Gente, essa parte não tem como. Tem que ser dessa forma assim, tá? Vem colocando aqui. E aí, o que que você faz? Pra você sentir firmeza, colocou o ovo, ó. Você vem aqui e faz assim, ó. Coloca a massa e pressiona um pouquinho aqui na lateral. Pra que prenda o ovo. Dessa forma. Ó. Segura e coloca. Tá vendo? A mesma coisa, ó. Vou fazer mais uma vez pra vocês pegarem o jeito. Olha aqui. Foca aqui, filho. Desse lado. Ó. Coloca o ovo. Se ele escorregar, não tem problema. Você segura aqui, ó. Vem com a massa. E prende ele assim. A mesma coisa você faz com azeitona, faz com tomate. Então, você não precisa se preocupar. É desse jeito assim. Vem colocando. Vem trazendo a massa. E vem pressionando aqui a lateral. Tá vendo? Depois a gente vem enchendo o campo do meio. Ó. Aqui eu vou dar uma regadinha de azeite. Tá? Ó. Por quê? Só pra eu... Ó. Pra você fazer isso aqui, ó. Dá uma apertadinha. Aqui você tem que pressionar bem mesmo. Porque como depois vamos desmontar, pra ela não... Não cair. Tá? Pra desmontar bem bonito. Então, ó. Tá vendo? É isso aqui. Agora, como ela ainda tá morna. Então, se você for fazer no almoço, você faz primeiro ela. Depois você vai cobrir com papel alumínio ou um sulfilme e vai levar à geladeira. E retirar só na hora que você for servir. Seu almoço. Tá bom? Ou sua janta. Ó. Agora eu vou tampar e vou levar à geladeira. Até ele esfriar. Ó, pessoal. Agora a gente tem aí da geladeira. E vamos já desenformar. Olha como é que ficou. Ó. Ó. Colocar o pratinho aqui. E virar. Dá uma batidinha. Sempre você dá uma batidinha. Olha. Olha. Ó. Olha. Olha, pessoal. Esse aqui é o resultado do Cuscuz Paulista de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, compartilhe com os amigos de vocês Você que não é inscrito, venha pra cá Se inscreva no canal Ative o sininho, assim você receberá tudo que a gente possa Aqui no Cozinha da Bi Pessoal, tenha uma ótima semana pra todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo Cozinha da Bi Beijo, tchau!